Estamos aqui no Trading View, ontem eu falei né, ontem eu falei que o Bitcoin vinha no 60 mil, ontem a noite quem viu a live de ontem, só que aí ele passou, foi direto, chegou no 59 mil. Bitcoin então, no 59 mil aí tá. É, pra quem tá desesperado, pra quem comprou aqui no 65, pra quem comprou no topo aqui, principalmente pra quem tá começando no mercado de cripto agora, presta atenção no que eu vou falar nesse exato momento. Pra você que tá começando, o que que você tem que pensar? O segredo, o segredo pro mercado, pro sucesso, é o longo prazo, tá? É o longo prazo. Então no mercado de Bitcoin, o que que você tem que pensar? Se você comprou aqui acima dos 50, dos 60, a primeira coisa que você tem que fazer é saber o que que você tá fazendo, o que que você tá, qual que é o seu plano. Mas o segredo do sucesso aqui nas criptomoedas é o longo prazo. Problema que a maioria das pessoas não gosta de longo prazo, são imediatistas. A maioria quer ganhar o dinheiro. Se você falar com 10 pessoas de 9, elas vão dizer que quer ficar milionário. Mas só que quer ficar milionário, milionário dá a noite pro dia, tá? Então essa ansiedade, esse imediatismo acaba atrapalhando a pessoa. Acaba aí atrapalhando a pessoa. Porque, cara, se você bem pensar, antes de um ano, antes de um ano atrás aí, bem antes de um ano, o Bitcoin ele tava brigando aqui no 30 mil, não é nem 5 anos que é o ideal. Ele tava brigando aqui no 30 mil. Então os impacientes, o que que aconteceu com os impacientes? Quando ele tava brigando no 30 mil, o pessoal do longo prazo tava comprado com a esperança de ele voltar no mínimo... Deixa eu tirar minha tela aqui, né? Pera aí. Então, presta atenção no que eu vou falar aqui. Agora tá com a minha tela bonitinho. Alguns meses atrás, não digo nem ano, algumas pessoas de longo prazo, As pessoas de longo prazo, aqui no 30 mil, muita gente desesperada, porque o Bitcoin ia cair, eu vi na barbearia muita gente falando que ele não ia voltar pros 60 mil. Enquanto muitos estavam desesperados, os caras que tem dinheiro, os caras, os grandes players, né? Até os youtubers mesmo de sucesso que tem grana, diferente de nós, o que que eu percebi que eles faziam? Eles estavam comprando aqui, enchendo a tampa. Por quê? Comprando nessa região. Porque eles sabiam que o valor do Bitcoin é muito alto pra ele virar nada, pra ele cair tudo, pra ele virar pó. Entendeu? Então os caras que ganham dinheiro mesmo nesse mercado, eles não operam assim exatamente o preço. Eles operam o valor do ativo. Entendeu? Então o Bitcoin é muito valoroso. Emerson falando aí, ó, que menos de um mês que entrou, na primeira queda que deu, ele se assustou. Mas tá firme, é de bem, é até mais do... É isso, Emerson. É isso aí, cara. Sabe por quê? Porque aqui no 30 mil, todo mundo com medo e os caras comprando de par. Porque sabia que o dinheiro voltaria aqui no 63 mil, cara. Porque o jogo que dá dinheiro é o jogo do longo prazo. Entendeu? E o que que aconteceu? Enquanto muitos vendendo aqui no fundo, desesperado vendendo aqui no fundo, ó, os caras comprando. Os caras comprando. E aí, por quê? Porque os caras sabem que o ativo, ele é muito valoroso pra ele virar nada. E se ele caísse aqui dos 30 mil, caísse abaixo dos 30 mil, os caras continuaria comprando. Porque, gente, é muita coisa por trás. É muito projeto. É muitos bilhões de reais pra isso não virar nada. Então, você entende que o valor é muito alto, o valor da criptomoeda é muito alto. Esquece o preço um pouquinho e pensa no valor, pra você ver. A partir de hoje, pensa no valor do ativo. Então, o que que acontece? A galera vender aqui enquanto os caras estavam comprando. Sabendo que no mínimo voltaria no top store. Mesmo assim, aconteceu no brasileiro, caiu pra 60 mil lá, o povo desesperado. E todo mundo comprando em Bovespa, né? E foi lá pro 120, dobrou o capital. Então, é assim, por quê? Porque os caras sabem que a bolsa, o valor dela não era aquele. O valor do Bitcoin, por exemplo, não é 30 mil, é 63 mil. É muito valor, independente do preço. Sacou? Então, nós temos que entender que quem tem pouco dinheiro, velho, quem tem pouco dinheiro... Aí o cara que vendeu aqui só pra concluir o raciocínio, comprou aqui, né? Porque a euforia, ele não acreditou e aí ele ficou doido. Falou, caraca, eu não acreditei que o Bitcoin ia voltar. Aí o Bitcoin voltou, ele endoidou, comprou aqui no 65. E agora ele vê o mercado dando essa corrigida natural. Por que que eu falo que é uma corrigida natural? Porque, cara, ele subiu direto aqui no diário, sem correção, basicamente. Subiu direto, é natural o mercado corrigir. Aqui ele ameaçou uma correção, né? Aqui no diário. Ameaçou essa correção aqui. E rompeu, fez máxima histórica no 68 batendo 69. E fez essa correção. E agora ele tá fazendo essa correção aqui na média de 8, exatamente na média de 8, né? Ele pode fazer uma correção maior? Pode. Pode sim, se romper a média de 8. Pode buscar esse fundo aqui embaixo. Pode buscar esse fundo, talvez ali no 54, vim até nos 40. Se ele vir nos 40 é bom, não é ruim. Se ele vir nos 40 é ruim, não é ruim. Imagine a gente que tá começando, que tá com pouco dinheiro no mercado. Se esse Bitcoin sobe agora por 100 mil, ele subia sem nós, ou subia com pouco dinheiro. Se ele cai, é bom, porque nós vamos acumular mais dinheiro. A gente vai comprando mais, é a chance que a gente tem. Eu tava vendo um cara bem bacana, bem que eu sigo falando ontem, que, cara, quando o Bitcoin cai, quando uma ação cai, vamos falar do Bitcoin. Quando o Bitcoin cai, é a oportunidade que dá pra nós que não tem dinheiro, ganhar dinheiro. Presta atenção. Quando o Bitcoin cai, é a nossa chance de ganhar dinheiro. Por quê? Nós vamos ter tempo de acumular. Porque quem trabalha, quem ganha, ele vai fazer aportes mensais. Então, enquanto o Bitcoin tá caindo, você vai montando posição. Você tá comprando um pouquinho todo mês. Você tá comprando um pouquinho todo mês. Se o Bitcoin cair pra 30 mil, maravilha, filho. Maravilha. Porque aí você vai ter chance de... Aí você fala assim, ah, Marcelo, você fala isso porque você não tá posicionado 5 mil aqui no topo. Pois é. Vou meter o erro de comprar no topo. Mas vai vender, perdendo? Não. Segura. Faz preço médio. Caiu, vai acumulando. O Bitcoin não se vende. O Bitcoin só compra, né? O Bitcoin não se vende. Ele só compra porque é um ativo que é um foguete sem ré. É isso. Entendeu? Então, vamos pensar em valor e não pensar em preço. Pensar em valor. Show de bola.